Convido o leitor a distinguir duas coisas muito simples, que chamarei respectivamente de combate e conflito. Caracterizam dois mundos, e pode-se dizer, de modo aproximado, que o conflito está para o homem moderno, como combate para o medieval. Para os antigos, o caminho da verdade era considerado árduo e cheio de perigos, mas a verdade era um vértice. Para o moderno, a glória consiste em chegar completamente derrotado a uma dúvida tão perfeita que chega a ser uma certeza, uma esgotada certeza. A clara diferença entre o conflito e o combate, no sentido que aqui lhes atribua, está na posição do adversário. No combate, o adversário visível e concreto está diante dos olhos e da arma. No conflito, para encontrá-lo, é preciso descer aos subterrâneos do próprio eu, onde mora o inimigo traiçoeiro, que se diverte em aplicar chaves de jiu-jitsu às suas próprias vísceras. O combatente é um, o agônico em luta consigo mesmo é dois. A esse respeito, convém assinalar um desdobramento que aflige a natureza humana e do qual Chesterton se ocupou constantemente. Refiro-me ao casamento. É um duelo eterno. Há na ligação entre homem e mulher, no matrimônio, um elemento salvador, que é a própria separação. Ou melhor, uma certa elasticidade na carne única, graças a qual os dois esposos se podem defrontar como dois adversários. Os combates matrimoniais são salutares. Diria até salvadores. E não é por outro motivo, talvez, que o homem moderno, amolecido durante séculos pelo pacifismo das concessões e pela filosofia do meio termo, demonstra tão pouca resistência no matrimônio. Quando o conteúdo sacramental é ignorado, quando a promessa jurada, pouco ou nada vale, as últimas amarras de uma possível recuperação são cortadas pela repugnância, pela aversão ao combate. Esse é o último elo de um casamento periclitante. O duelo franco e aberto, segundo as regras, sem golpes baixos. O tenaz-atletismo. A persistente tentativa de esgrimista que procura tocar o peito do adversário. E, mais especialmente, aquele ponto vermelho do plastrão que marca o triunfo deste jogo. O que é o mundo que marca o plus 위해 o pula do adversário. E o quehemos com aview de todos os�lleos e suecos. Eu posso ter uma vivenção com a trinitação. Eu posso ter um Danke brighten na mesa. Generalizo os植as descan The Seis cam Gillilha E se arrama até o fim de um bei mais lado. Obrigado.